O que fazer quando o cachorro está com febre? Por mais que não seja uma doença, e sim um sintoma, não basta administrar um simples remedinho para tratar um cachorro com febre. Mesmo que se trate de um problema temporário, é importante levar o pet a veterinário a fim de identificar qualquer alteração. Já as medidas recomendadas para o tratamento de um cachorro com febre dependem da origem do problema. Por exemplo, no caso da febre transitória decorrente da vacinação, o uso de um fármaco antitérmico costuma ser suficiente para aliviar o cachorro. São exemplos de doenças que podem causar febre, gripe, otite, infecções urinárias.